Você está sofrendo com a matemática para PCDF? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu sigo aqui com a nossa série especial de como estudar matemática para PCDF. Essa é a parte 17 e a gente vai quebrar tudo. Mas olha só, antes de a gente começar, eu tenho dois recados para você. O primeiro, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir nos assistir. E o segundo, baixe o material da aula para você acompanhar. E agora, bora lá, vem comigo. Considere que o empregado tenha ganho um aumento de 30% sobre o seu salário básico. Considere ainda que após o aumento e depois descontados 20% do novo salário, a título de impostos, taxas, sublinho aí, o empregado tenha depositado todo o seu primeiro salário líquido em uma aplicação financeira. Com relação a situação hipotética, julgo o item seguinte. O valor descontado na forma de impostos e taxas do salário do empregado foi superior a 25% do seu salário base anterior ao aumento. É você, meu Deus, porcentagem eu não entendo. Ele não deu nenhum valor. Aí é o que eu te falo, agradeço a Deus. Por quê? Toda questão de porcentagem que não te dá valor algum, você vai botar que o valor é 100. Então o que você vai fazer? Você tem o salário antes do aumento e depois do aumento. Então vamos lá. Vou separar aqui o salário antes do aumento. Eu vou botar aqui o salário antes do aumento era 100. Vou botar que ele não era 100. Aí rolou um aumento de 30%. Opa, legal. O salário antes do aumento teve mais 30% de aumento. Quanto é 30% de 100? É 30. Então aumentou 30. Então o salário depois do aumento passou a ser quanto, galera? O salário depois do aumento. Salário depois do aumento passou a ser 130. Esse é o salário depois do aumento. Tudo lindo. Salário depois do aumento. Agora, ele diz, galera, que foi descontado do novo salário, né? 20% então impostos aqui, galera. Quanto rolou de imposto aqui pro cara? 20% de 130. 20% de 130. Como é que eu faço pra achar 20%? 20% a gente volta uma casa e multiplica por 2. 13 vezes 2 é 26. Beleza? Então de imposto rolou 26. Tudo bem? De imposto rolou 26. Agora, pessoal, preste atenção numa coisa. Olha o que ele afirma aqui pra gente. O valor descontado na forma de imposto de taxas, que é o 26, foi superior a 25% do seu salário base anterior. Ou seja, ele tá falando que 26 a 25 foi superior a 25%. Cara, aí ficou simples. Por quê? Tu vai comparar 26 de 100. E 26 de 100 é 26%. Tu compara lá com o anterior aumento, o salário antes. E aí? 26% é superior a 25? Sim. Então o nosso item está certo. Tá aí o resultado. Beleza? A questão que tu de repente achou que era impossível, tá aí. Totalmente possível e você fez. Zero trauma? Então vambora lá fazer a próxima. Vem comigo. Ó, o gráfico a seguir, que ilustra a previsão das reservas monetárias de alguns países em 2008, deve ser considerado para o julgamento do item. Tá ali. Com base nas informações do gráfico, deixa eu sair daqui que eu tô bem na frente, né? Com base nas informações do gráfico, né? Ó, apresentado acima, julgue o seguinte item. Se a previsão, o item começa aqui, na real, né? Se a previsão das reservas da Alemanha para 2008, então a Alemanha, ué, mas a Alemanha não tá ali, é só a gente votar. For inferior à China e à da Rússia, e se os valores das reservas previstas para esses três países, no ano citados, tiverem progressão geométrica, o APG, então as reservas alemães serão superiores a 200 bilhões de dólares em 2008. Então, você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vou até abrir aqui, ó, uma tela em branco, para trazer, sai, a imagem para cá. Aí a gente trabalha aqui, que é melhor, né? O que a questão falou na real? Falou aqui, a Alemanha inferior à China e à Rússia. Então, você tem aqui a China, a Rússia e a Alemanha. E isso está em PG. China, Rússia e Alemanha estão em PG. Aqui é 1.500, aqui é 480 e aqui é o que eu quero, que é X. É isso que ele tá falando, né? E aí ele afirmou pra gente que a Alemanha vai ser superior a 200 bilhões. Repara que tudo está em bilhões, né? Tá falando que X é superior, ou seja, é maior do que 200. E aí o que eu vou ter que fazer, galera? Eu vou ter que resolver e ver se realmente foi superior a 200, beleza? Ah, mas como eu vou fazer isso aí, filhão? Olha só, ontem eu dei uma aula aqui no canal, gratuita, sobre PG, e eu mostrei tudo o que tu precisa. E uma das coisas que eu bato na tecla, tanto aqui no YouTube quanto no nosso curso, que dá nem pra comparar, que são aqui foi uma aula. No curso são 3 ou 4 aulas só de PG ou mais, não lembro de cabeça. Enfim, mas no mínimo 3. É que não é pra você ficar tadinho por fórmula, só pensando em fórmula. Você tem que entender como é que é PG. Galera, pensa comigo. Você tem 3 termos. É muito simples chegar ali. O que é uma PG? Você tá sempre multiplicando pela razão. Ou seja, pra você chegar da China pra Rússia, você multiplica pela razão. E pra você chegar da Rússia para a Alemanha, você multiplica pela razão. Correto? Agora, como é que eu faço pra achar a razão? Renato, tem uma coisa errada. A razão é Q, filho. Se tu decorou que a razão é Q, tu tá ferrado, porque tu não sabe encontrar a razão. Tu tem que ficar ligado em encontrar a razão, independente da letra. A razão, pra você encontrar, tu vai aprender agora. Tu vai pegar um termo e vai dividir pelo que tá antes. Então, tu vai pegar 480 e vai dividir por 1.500. A razão vai ser isso. 480 dividido por 1.500. Aí eu venho aqui, ó. Tuf, tuf, vai embora. Beleza? Essa vai ser minha razão. Então, vai ficar a razão. 48 sobre 150. Malandramente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir geral aqui por quem? O 6 dá, não dá? Dá pra dividir geral por 6. 150 por 6 dá 25. Vou dividir geral por 6. E aí vai ficar lindo. Olha como vai ficar lindo. Isso aqui vai ficar 8 sobre 150 por 6 dá 25. 8 vinte e cinco avos. Essa é a razão. E vou parar aqui. Não vou dividir mais, não. Ué, por que tu não vai dividir mais nada? Porque para eu chegar na Alemanha, que é o x, eu vou ter que pegar a Rússia, que é 480, e multiplicar pela razão, que é 8 vinte e cinco avos. Acabou. Simples assim. 480 dividido por 25 vai dar 19,2. E 19,2 vezes 8 vai dar 153. Então, o x é 153,6 bilhões. Tá aí, ó. 480 por 25, quanto é que deu essa conta aí? 19,2. Só para a gente não perder. 19,2. Tá? Só para você ter tudo anotado. 19,2 vezes 8 dá 153,6 bilhões. Ele falou que era superior a 200. O item está o quê? Errado. O item não é superior a 200. Tá aí. Zero trauma, sem quiri, quiri, corococó, você matou a questão. Como Costa o Marcão, né? Sem quiri, quiri, corococó, você matou a questão sem se estressar. Tá aí. 153, não foi superior a 200, matou a questão. Maravilha? Não precisa ficar criando pânico, não precisa ficar desesperado aí. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ai, Jesus. Matei a questão. Zero trauma. Só usando a ideia da pessoa. Maravilha? Bora para a próxima, então, família. Olha essa daí. Bem legal. A probabilidade bem direta. Sérgio que adora isso. Tá bom lá. No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma acertativa a ser julgada. De 100 processos. Eu subliando, né? O que eu estou te ensinando. Já reparou que todas as aulas, todas as aulas e todas as questões que nós fizemos nessa aula, eu estou subliando o que é importante. Isso é o método 50. É um dos três pilares do método do IPP. Sem processos guardados em um armário, verificou-se o quê? 10, correspondia a processos com sentenças anuadas. 20, solucionadas sem mérito. E 30, pendentes. Aguardando a decisão do juiz, mas dentro do prazo vigente. Nessa situação, a probabilidade, opa, por que a método dos 50? Porque só de ler você já resolve 50%. Nesse caso, você já sabe o que é a probabilidade. Então, vamos lá. De se retirar desse armário um processo que esteja com sentença anuada, ou solucionado sem mérito, ou seja um processo pendente. Aguardando a decisão do juiz, mas dentro do prazo vigente é igual a... Aqui não saiu, mas é 3 quintos, não é 35, não, tá? Falou que é igual a 3 quintos. Então, o que ele quer? Ele quer a probabilidade do cara ser sem mérito, não é isso? Anulada. Anulada. Ou sem mérito. Ou pendente. Ele falou que isso é 3 quintos. Galera, toda vez que apareceu ou a probabilidade, você soma. Se tiver interseção, diminui. Não é o caso não ter interseção. Então, vamos lá. Você vai somar todo mundo. 10, olha que simples. 10 com 20 com 30. Vai somar geral. E vai dividir pelo total, que é 100. Só fazer isso. Sim, é sério, Renato. Sério. Como ele falou igual, tu acha e vê se é igual, tá? 50, 60 sobre 100. Beleza? Agora, 0 com 0 vai embora. E eu vou dividir em cima e embaixo por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3. 10 por 2 dá 5. Beleza? Então, aqui deu 3 quintos. E aí? Ele falou que era igual a 3 quintos. É igual. Então, o item tá certo. Caramba, Renato. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte, velho. É, mulher. Deixa eu só levantar aqui. Vamos lá. Gordo pra caralho. Cadê? Fica caindo. Não, não tá problema. A lá de casa não fica caindo. Tem que trocar esse cadê. Show de bola. Zero trauma. Maravilha. Então, vamos embora fazer a próxima. Mas antes... Olha a Eliane. Muito legal o depoimento dela. Primeiro, quero agradecer a Deus e aos mestres do Afmarcão e Renato. Quando conheci vocês pelo YouTube, não entendia nada de matemática. Hoje vejo minha transformação a cada dia. Hoje consegui entender os enunciados de matemática. O caminho é lento, mas a vitória é certa. Com Deus e vocês, obrigado por tudo. Eliane é aluna da TRIAD, que é a nossa assinatura anual. Mas vem comigo, que eu vou te falar da PCDF também. Beleza? Ó, muito obrigado, Eliane, pelo teu depoimento. E é isso que o método faz na vida dos nossos alunos. Quem segue o método tem resultado. Agora, considere que em uma pequena indústria, indústria, a produção de venda e venda de 100X unidades de determinado produto gera um lucro que pode ser expresso pela função. Então, aqui é a função. Para que o lucro seja igual ou superior a 4.000, a indústria deve produzir e vender de 200 a 600 unidades. Ai, meu Deus, olha só, o lucro é dado por essa função aqui. F de X igual a menos 800, vezes X ao quadrado, menos 8X mais 7. E aí ele fala, galera, para o lucro ser igual ou superior a essa parada. E aí o que tu vai ter que fazer malandramente? Tu vai pegar esses 4.000 e vai igualar a função. Uma vez que você igualar a função, galera, você vai achar as jaíses dela. E vai ser igual ou superior. Por que vai ser igual ou superior? Porque vai estar ali, a concavidade voltada para baixo vai estar ali. Tudo bem? Então é isso que você precisa. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou pegar menos 800, vou pegar essa funçãozinha, X ao quadrado, menos 8X mais 7, e vou igualar isso a 4.000. Primeira coisa é isso. Show? Beleza? Ó, 800 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então vai ficar assim a brincadeira, X ao quadrado, bem devagar, menos 8X mais 7, igual a 4.000, dividido por menos 800. Já mandei. Beleza? Tu pega igual, porque aí vai ser igual ou superior, porque a concavidade para baixo vai ficar aqui, para cima. vai ser essa parte, vai ser algo desse tipo aqui. E aqui vão estar os extremos. São já isas disso. Por isso que é só fazer isso. Tá legal? Aí a brincadeira começou. Vem comigo. Ela vai ficar X ao quadrado, menos 8X, mais 7, igual a 4.000, dividido por 800. Corto dois zeros, 40 por 8 é menos 5. Aí o que tem 5 no lado, é X ao quadrado, menos 8X, mais 7, mais 5, igual a zero. Tudo bem? Então é X ao quadrado, menos 8X, mais 12, igual a zero. Show? Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver essa jossa aí. Vamos lá? Eu vou fazer por soma e produto. Então, A é igual a 1, o B é igual a menos 8. Se tu não sabe por soma e produto, cara, vai aqui no nosso canal, mesmo gratuito. Quem é aluno do site, tem a aula de equação de segundo grau, tem a parte de matemática básica, tem tudo isso. E vai aqui no site e procura Equação de Segundo Grau MPP, aqui no YouTube, que tem. Tá bom? Vamos lá, soma e produto. Soma igual, produto igual. Show? Beleza? A soma, como A é 1, a soma é só trocar o sinal do B, fica 8, e o produto é o próprio C, fica 12. Tudo bem? Aí eu tenho que pensar em dois números que somados vão dar 8 e multiplicados vão dar 12. Que números são esses? 2 e 6. Pronto. Achei, já é isso. Eu tenho que X1 é igual a 2 e X2 é igual a 6. Ah, esse macete é F1. Se o A for diferente de 1, vai, não vai dar. Cara, eu vou tirar de graça, tá? Eu devia te cobrar muito por isso, mas eu vou tirar de graça. Tá aí no YouTube, vai lá, assiste essa aula que eu ensino. E quem é aluno, tem no matemática básica, que o curso é outro, é, mas tá igual daqui, mas tá sendo trocado, mais duas semanas, pode contar, a data que tá sendo gravado esse vídeo, mais duas semanas é o máximo, vai tá todo novo, novo, tá? Novo formato, muito melhor, tá? você vai ter a teoria e vai aplicar na base mesmo, na básica, tu já vai aplicar, beleza? Então, X1 e 2. Só que, a produção são 6X, então vai ser 2 vezes 100, tem que multiplicar por 100, 200, e 6 vezes 100, 600. E aí, pra ele ser igual ao superior, imagina só, vai ficar algo desse tipo aqui, ó, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 6. Pra ele ser igual ao superior, ele vai ter que estar entre quem, galera? Entre 2 e 6, ou seja, entre 200 e 600. Ele vai ter que vender de 200 a 600 unidades, tá certíssimo o item, tá bom? O item tá certo. Ele vai ter que vender de 600 a 200, por quê? O gráfico dessa função é algo desse tipo, a parábola com quantidade voltada pra baixo. Como já exigiram 2 e 6, pra ser, ali é igual, pra ser superior, vai ter que estar pra cima, então vai estar nesse pedaço aqui. Então pra ser igual ou superior a 4 mil, eles vão ter que vender entre 200 e 6. Por quê? Porque é 100x unidades pra dar lucro, então é 200 e 600. Beleza? Tá certíssimo. Beleza? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Esse detalhe, mais outros, você aprende passo a passo no nosso curso da PCDF. Toda teoria de matemática e raciológica com mais dois bônus. Faz uma coisa, aqui embaixo tem um link do curso, clica, assiste uma aula do próprio curso e vem estudar com a gente pra PCDF com a sua aprovação. Tá legal? Vamos, não deixa mal, você sabe que matemática derruba todo mundo, não vai acontecer mais isso com você, porque tu vai estar com o método MPP e a gente tá junto. Além disso, você vai ganhar tempo, vai ter o nosso suporte pra tirar dúvida, só que um aluno tem acesso a isso, tá bom? Então vamos lá. Ah, vocês falam muito em ajudar os outros? E pô, eu mando questão pra você e você me responde. Aí eu te pergunto, você é aluno? Se você é aluno, você manda direto na área do aluno e vai ter a sua resposta no prazo que tá estipulado lá. Ah, mas eu não sou aluno, então virei aluno, porque isso é exclusivo de quem é aluno, tá bom? Ah, mas vocês não querem ajudar os outros? Gente, eu não preciso nem discutir com você, falar o quanto a gente ajuda com as aulas gratuitas aqui e o quanto a gente fica feliz de saber que pessoas com as aulas gratuitas conseguem transformar a sua vida consequentemente da sua família, beleza? Então é basicamente isso, tu pensa isso, tu não era nem pra estar aqui, velho, valeu? Beijo! Então vamos lá, mensagem, se liga que 8 e 2, Marcão, tá entrando ao vivo no Instagram, tá? Como aprender negação parte 1, então cai dentro, já sai daqui, vai pro Instagram, já fica ativo lá, Instagram do Matemática pra passar a live e essa live do Instagram não vai ficar gravada, não vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada, vai ficar gravada, então se participa, assiste, valeu? E a mensagem, eu acredito muito nisso, a sorte favorece a mente preparada, velho, tem que contar com sorte, tem. Ah, mas o fulano, gente, para com essa porra, isso é 1 em 1 milhão, que a sorte vai favorecer a mente preparada, prepare-se, que a sorte vai te favorecer, beleza? Pessoal, muito obrigado, ó, oito e dois, tá começando a live do Marcão, valeu? Um beijo, até lá!